Galera, deixa eu dar uma passada aqui pra vocês, vou ver um negócio junto com vocês. Nós é um dos poucos aí, mano, do cenário de LOL, Bobiá, acho que é o único do cenário de LOL, que tem um patrocínio da Alura, mano, que é um bagulho pra programação, tem cursos, etc e afim, tá ligado? Aí eles lançam um curso específico que chama Imersão Dev pra quem quer programar. Então nós já fizemos uma campanha uma vez com eles, eles gostou, vou fazer outra aqui e vamos ler, ó. Inscrição somente até o dia 12 de setembro. Mergulhe com a gente, dê o seu primeiro passo em programação. 10 aulas gratuitas pra aprender a criar seus primeiros códigos e começar a sua carreira em programação. É gratuito o evento, vai começar de 13 a 24 de setembro. Aí o que você vai conhecer nisso, né? Você vai poder começar o seu portfólio, você começar a trabalhar, apoio de professores e comunidade dev. Então, mano, é real pro C que não vai saber de nada e vai dar pra aprender, tá ligado? Todas as aulas estão sendo construídas a partir da didática e qualidade da maior escola de tecnologia online do Brasil, com especialidades em programação e front-end, que é bagulho de programador. Esse aqui quem mancha tá ligado. Exclusivo da imersão dev, você também vai poder conhecer pessoas que estão no mesmo nível que o seu, discutir sobre carreira e trocar informações e experiências práticas. Pega! Esse jogo aqui vai ser difícil, galera. Olha o time dos caras, mano. O pick dos caras tá muito bom, mano. Como que a Kindred vai pegar os campos, acho que ela pega depois, né? Ou tenta pegar em kill. Mano, é Kindred contra Talon, mano. Esse Talon tem que matar esse cara trocentas vezes, velho. Eu vou tentar ajudar ele no começo do jogo, hein? Se eu deixar o Talon forte, eu acho que o jogo fica fácil. Ah, eu vou ter que bot, mano. Bora. O eco apareceu lá em cima, ó, mano. Olha o freaky eu dei no cara, que legal. Caralho, mataram dois ainda. E aí, a wave ficou boa ou ruim, hein? Acho que a wave tá boa, né, mano? O que vocês fariam? Acho que nem mexe na wave, né, mano? Tem quatro maguinhos. Ficou boa, ficou boa, ficou boa. Ó, eu posso pegar esse cara na volta aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve. Obrigadão pelo apoio. Mano, os caras deixaram o cara pegar a marca aqui. Não é possível, mano. Mata esse rapaz aqui, pelo amor de Deus. Talonzão, chesqueiro dele, coisa linda. Pega ou não pega, pega ou não pega. Não consegue se locomover. Coitado, quer ir pra cima, perdeu visão, morreu. Dá um outro ataque ali, meu menino. Acho que eu salvo ele, ó. Ah, quase. Será que o set não desce, não, mano? Meu Deus! Perma CC, vou nem me mexer. Ou eu tá com... Ah, mano. Não, essa aqui foi culpa nossa. Eu quero tentar em mid e dar um perma CC nele, mano. Porque não deu nem tempo de ele apertar R, tá ligado? Vou lá agora nessa missão. Traz pra cá, traz pra cá. Ah, já deu ruim isso aqui. Flash! Kindred também flashou, né, mano? Senão eu tinha matado, né? Flashou, flashou, flashou. Quais certeza. E se esse talon for safado, ele pode startar isso aqui. Ou ele me pega aqui e me mata, né? Vamos descobrir. Olha lá, ele dito e feito, hein? Ah! Eu posso tentar mamar, mano. Eu posso tentar mamar. Ah, não confiou. Acho que isso aqui dá bom, mano. O set desceu dessa vez, ó. Nossa, era melhor ele dar o E antes, mano. Tá, matou. Hum, o talonzão vai ficar giga, hein, mano? Talon giga é um baita de um problema, mano. E bobear ele mata esse set também. É só jogar no talento, ó. Hum, o talonzão tá... O talonzão não é cuzão, tá poderoso, mano. Ó, eu posso tentar dar um parmacicinho nesse cara aí, velho. Esse cara tá muito folgado, velho. Pegou o outro aí também, Zé? Pelo amor de Deus. Cadê o talon pulando parede, mano? Esse menino não fez parkour, não, mano? Pula o negócio aí, Zé? Tô aqui, filhão. Vambora. Beleza. Beleza. Vou bear aqui ou aqui como quem não quer nada. Gansei um flash esquisito aqui, velho. Acho que eu pego esse cara aí, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Uto ou não uto, galera? Não. Valeu, Tristana Gótica. Obrigadão pelo seu subzão com a gente aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Obrigadão pelo apoio. Valeu, o peixe folgado, mano. Obrigadão, o peixe aí também pelo PrimeZil. E seja bem-vindo, papai. Ah! Quase. Obrigadão pelo sub aí, galera. Tá bom, tá bom. Gostei do que eu fiz, só que eu dei muito gold, hein, mano? Pula a parede, paizão. Busca ele, mano. Filho, Zubed. Vai arrumar nada ali. Mano, que medo do TP, o Diorne, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Valeu, Gusta. Show. Obrigadão pelo seu sub com a gente aí também. Seja bem-vindo, Gusta. Obrigadão pelo apoio aí, fio. Tá bom. Mais ou menos. Na real, eu dei só pra matar o Sub, mano. Ó o safado aqui, fazendo. Vai no CC. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Calma que o Eko pode roubar, velho. Que ele cafezinho, que ele cafezinho, que ele isado. Ah! Valeu, Melin. Ah, velho. Melin, muitíssimo obrigado aí pelos seus 25 meses de subzão com a gente no canal aí, meu príncipe. Só agradece a brabinha, papai. Só boa. Ó, mata esse sapaz aqui, mano. Que que é isso? Ele tá trolando. Ah, mano. Que porra é essa, velho? O Arn tá fazendo um V9, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Caralho, tô concentrado pra caralho, mano. Valeu aí o Heiston, mano. Obrigadão pelo seu primezão com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Joguinho embaçado, velho. Vai tomar, filhão. Vai tomar, filhão. Tá fazendo graça, mano. Tá folgado, velho. Era melhor dar karma dar Q-Mantra, mano. Em vez de me shieldar, velho. Se o cara dar Q-Mantra, não é matável. Agora eu vou dar Baron pra eles. Vou ganhar tempo só. Era melhor ela dar Qzinho. Ah, moleque! Ah, moleque! Estamos chegando. Vamos finalizar esse jogo logo aqui, ó. Caralho, mano! Que isso, velho! Pelo amor de Deus, velho! Maceta, família! Maceta! Toma, o facão! Dá GG pra não morrer! Ah! Quase jogão, hein, mano? Tá maluco, velho. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ah, vamos para o próximo, galera! Deixa o sininho. Ai, meu Deus! Nada a ver. Esse final, galera, corta-se, pá! Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri